Atenção, pronto. Bom dia senhoras e senhores, declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável destinada a debater sobre a saúde indígena no Brasil. O requerimento para a realização deste evento é de minha autoria. Comunico a todos que o evento é transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na grade de programação da emissora. Convido para ocupar a mesa os seguintes expositores. Patrícia Chagas Neves, coordenadora geral de promoção de direitos sociais da FUNAI. Patrícia está aí? Não. A Patrícia não está. João Paulo Botelho Vieira Filho, pesquisador do Centro de Diabetes da Unicesp. São Paulo. Vamos sentar. Senta a mesa. Laércio Fidelis Dias, professor de Antropologia da Universidade Estadual de São Paulo. O Laércio está aí? Laércio não está. Está? Está, está aqui. Tudo bem, né? Está. Ok, já cumprimentamos. Antônio Alves de Souza. Senta na mesa. Veja aí, depois vê. Iefuca Kayabe, Parque Indígena do Xingu. Rafael Uaré Chavante Maraim Watz, é de Mato Grosso. Onde tiver teu nome? Está sem nome ainda. Senta aí. Fernando Schiavini, escritor e especialista na etnia dos índios Crao. Então, qual é o que já está pronto aí para a exposição? Ninguém? Antônio Alves. Tá. Cesar, tá. Bom dia, meu grande deputado. Nós vamos, nós vamos passar então a palavra, quero reafirmar mais uma vez que está ao vivo na internet, está sendo gravado. Então, vamos passar a palavra a Antônio Alves de Souza, da SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde. Por lá? Então pronto, a gente, se alguém quiser se deslocar para frente para poder ver, mais confortavelmente a apresentação, a gente pode ficar ali para poder assistir. Obrigado. 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 Bom dia a todas e a todos. Quero saudar o deputado senhor Ney Filho, agradecer a oportunidade, o convite que foi feito para nós do Ministério da Saúde, poder apresentar aqui o panorama da saúde indígena no Brasil. Cumprimentar o Dr. João Paulo Botelho da Unifesp, o Laércio Fidelis, que é professor de antropologia também da Unesp. Iefucá, companheiro aqui do Parque Xingu, Iefucá Kayabi, liderança do Xingu, Rafael Uaré Chavante, de Maralto de Sede. Um abraço lá no Cacique Damião, quando você retornar. E o Fernando Chavante, indigenista e escritor. Deputado, então nesse momento vou fazer uma apresentação do panorama geral, da caracterização dos povos e também apresentar um pouco da logística que a gente trabalha para levar saúde indígena aos povos indígenas do Brasil. Então, esse é o panorama dos povos indígenas do Brasil. O último censo de 2010 do IBGE, identificou aí 817.963 indígenas em todo o país, sendo que parte deles vive na área urbana, mas um grande contingente ainda, 665 mil, são a chamada população aldeada, que vive nas aldeias. Então, são 305 povos que vivem no nosso país, que falam 274 línguas diferentes. Então, o panorama, só para vocês terem uma ideia, a ONU, quando a ONU reúne os países, são 200 membros falando 200 línguas diferentes. Nosso país são 306, incluindo aí nós que não somos indígenas, falando aí, inclusive, 275 línguas, incluindo aí o português. Estão distribuídos nos 26 estados da federação e também no Distrito Federal. Tem uma comunidade aqui na Noroeste que já reivindica o seu espaço territorial, na ilha chamada Bananal. vivem em 498 municípios do Brasil, sendo que 11% deles de médio porte, acima de 80 mil habitantes, e 50% de pequeno porte. Isso aqui já nos dá um panorama de uma certa complexidade que a gente tem na relação com o sistema único de saúde, já que o SUS é uma referência importante para a atenção à saúde dos povos indígenas. Vivem em 688 terras, sendo que 60% delas já são regularizadas, mas tem ainda um contingente não regularizado. Moram em 5.625 aldeias, ocupando 12,64% do território nacional. Aqui está a distribuição, a maior concentração na região norte, sendo que o estado do Amazonas é o estado que concentra, a maior população, depois o Mato Grosso do Sul, Nordeste e Segundo, depois Centro-Oeste e Sul-Sudeste. Aqui é a pirâmide populacional comparada com a população não indígena. Há uma certa semelhança, mas uma base piramidal onde há bastante jovens, mas já tem indígena hoje com 85 anos, como é o caso do cacique Raoni, que está com seus 85 anos. Celestino com 95, já tem cacique, bom dia meninos, que também já, a expectativa de vida deles também aumentando, felizmente. São os agravos mais frequentes que nós encontramos na população indígena. Doença do aparelho respiratório. As doenças do aparelho respiratório, muito comum, muita delas relacionada a hábito de vida, muitas famílias, determinadas comunidades, vivem na mesma oca, utilizando fogo. Então, isso faz com que o ambiente fechado propicie ainda essas questões. As doenças infecciosas e parasitárias, principalmente a doença diarreica aguda, muito relacionada com a questão da qualidade da água. A tuberculose, a malária na região da Amazônia é legal. As doenças sexualmente transmissíveis, hepatites virais, citando aqui como exemplo o Vado de Javari, mas não é exclusivo de lá. A oncocercose, quer dizer, é a única comunidade no Brasil que tem ainda a oncocercose. São os Yanomami de Roraima, na divisa Co-Venezuela, na região dos Andes. A hipertensão arterial já chega também pela mudança de hábito, a introdução do sal, do cloreto de sódio. A diabetes, aí o professor João Paulo vai poder falar bem sobre isso, já que ele é um pesquisador na área, onde temos as comunidades aqui, representada pelo nosso companheiro de Maralto Sede, Chavante, bastante acometida dessa questão da diabetes, é importante. Câncer de colo de outro, suicídio, em algumas regiões, em alguns distritos nossos, tem a questão do suicídio, aí com várias, multicausal, citando aqui Dourado, Marcos do Sul, a região lá de São Gabriel da Cachoeira. A grava relacionada ao uso abusivo de álcool e drogas, principalmente as regiões onde as aldeias são próximas do centro urbano, Jaguapiru, Marcos do Sul, Dourado é um exemplo disso. E a questão da violência, dentre elas, a questão da disputa pela terra, que está sendo aí noticiado nacionalmente. Aqui, a forma como o Brasil se organizou, a partir de 1910, para o atendimento aos povos indígenas, desde a questão da criação do Serviço de Proteção ao Índio, e por último, aqui, a criação no âmbito do Ministério da Saúde, da secretaria que eu coordeno hoje, desde 20 de outubro de 2010, a CESAI. Passando aí pela FUNAI, voltando para a FUNASA, depois FUNAI, depois FUNASA novamente. E, em 86, quando a oitava conferência, que era o presidente Sarney, compareceu nessa oitava conferência, naquele momento eles já reivindicavam a criação, no âmbito do Ministério, de um órgão específico para cuidar da saúde deles. Isso só se efetivou em 2010, na gestão do presidente Lula. E aqui, a missão da secretaria que eu coordeno, a CESAI, implementar um modelo de gestão de atenção no âmbito do subsistema, que foi criado pela Lei Aroca, em 99, descentralizado, com autonomia para os distritos, administrativa orçamentária e financeira, e com responsabilidade sanitária, em 34 distritos sanitários especiais indígenas. Aqui a estrutura da CESAI, uma secretaria que tem uma estrutura bastante enxuta, que são três departamentos. Aqui a estrutura de um distrito sanitário, que se repete nos 34, que tem desde o Serviço de Recursos Logísticos, até a Divisão de Atenção à Saúde, aqui à direita. A distribuição nacional do nosso distrito, como estão organizados hoje. Distrito que abrange cinco estados, como é o caso do Litoral Sul, cá embaixo, e distrito que abrange quatro estados, ou um abrange dois, como é o caso do Yanomami, que pega Roraima e também o estado do Amazonas. Na saúde indígena, a organização indígena tem um controle social muito forte, bem organizado, com os chamados Conselhos Locais de Saúde Indígena, são 603 no país hoje. O Conselho Distrital de Saúde Indígena, que ele é paritário, deliberativo, um em cada distrito, são 34. E, em âmbito nacional, tem um fórum de presidente de Condize, onde cada Condize tem o seu presidente, se reúne periodicamente. Então, está aqui também o número de conselheiros. E, até em respeito à Convenção 169 da OIT, ratificada pelo Brasil, é uma área bastante fortalecida e exigida por parte das comunidades indígenas, a participação no chamado controle social indígena. Mais bem organizada do que o controle social do Sistema Único de Saúde Municipal e Estadual. Nós trabalhamos com esse conjunto de trabalhadores, desde o nível auxiliar, que são os agentes indígenas de saúde e de saneamento e auxiliar de saúde bucal, cuja característica principal é ser indígena, morar no local onde ele vai trabalhar, mas também temos o arquiteto, engenheiro, geólogo, médico, enfermeiro. Então, um conjunto de profissionais, quer ser de nível superior ou de nível médio, dando aí todo o apoio, e aqui vocês vão ver a seguir, a composição da nossa força de trabalho. Hoje, na saúde indígena, nós temos aí 20.475 pessoas trabalhando, incluindo o médico, mas também o vigilante, o motorista, o barqueiro, o intérprete, e onde quase 50% deles são indígenas. Aqui nós temos trabalhadores indígenas que estão aqui conosco, contratados, a gente sempre dá prioridade, quando é possível, da qualificação que seja contratado ou indígena para o trabalho nas comunidades indígenas, por conhecer a região, por falar a língua, por ter nascido na aldeia, não ter a dificuldade que tem de nós não indígenas de conviver em ambientes mais afastados. Nós tivemos, a partir de 2011, que foi o primeiro ano de criação da SESAI, um aporte orçamentário significativo, naquele ano eram 350 milhões, está ali na primeira, em 2011, o orçamento foi encaminhado, naquela época, pela FUNASA, chegando agora em 90, em 2015, com 1 bilhão 390 milhões de reais. A gente espera que o ano que vem tenha mais recursos ainda, justamente para garantir toda a logística que a gente vai apresentar daqui a pouco. Aqui só mostrando a parte de custeio, nós trabalhamos ainda hoje com a questão do convênio, que é uma área que tem que ser resolvida pela União, pelo Governo Federal, que convênio, ele é temporário, geralmente é um ano de duração, tem que estar renovando a cada ano, uma estabilidade para os trabalhadores, é difícil a fixação de trabalhadores em função da questão convenial. Temos aí o saneamento em terra indígena também, que é a responsabilidade nossa, da SESAI. E aqui mostrando a logística que é necessária para a gente trabalhar com saúde indígena. Nós temos que ter veículos, temos que ter hora de voo de helicóptero, tem que ter hora de voo de avião menor ou maior, trabalhamos com ônibus, micro-ônibus, para levar os pacientes para o SUS nas cidades, trabalhamos com barcos menores, barcos maiores, com caminhões, para levar o sistema de saneamento. Então, a logística é muito complexa na área de saúde indígena. E para garantir tudo isso, precisa de orçamento, precisa de recurso. Aqui são as vias de acesso, mas hoje, para chegar às aldeias, tem regiões que eu acesso somente fluvial, tem outros que é fluvial e também aéreo, outros somente por via aérea, e tem a maioria por via terrestre. Então, essa aí dá uma noção da forma que a gente tem que chegar em cada aldeia. Tem aldeia que leva, no caso do Vale de Avaria, até 12 dias de barco, navegando, parando à noite, seguindo para chegar no polo base e ali a equipe começar a trabalhar. A gente reduziu isso, contratando hora-avôo de helicóptero, você leva uma equipe em duas horas e meia e retira um paciente também rapidamente. Esse é um modelo de organização, o Ministério da Saúde, então a CESAI criada no âmbito do Ministério, nacionalmente, 34 distritos sanitários especiais indígenas, os polo básico, que é uma estrutura que dá suporte para o atendimento das equipas às aldeias, os postos de saúde que são nas aldeias e a casa de saúde indígena, que é uma estrutura na cidade, quando o paciente vem da aldeia, ele fica, vai para o SUS, recupera, vem para casar e devolvemos ele para a aldeia, é importante. Clica para mim lá no CESAI, por favor. Eu tenho, usando o mouse aqui, eu não consigo aqui. Não, lá o outro. MS, isto. Aqui mostra o controle social, no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, a CISI, que é uma comissão que foi criada, uma das primeiras, logo depois da lei 8080 de 90, o Conselho Nacional de Saúde, âmbito nacional, e o FOD, presidente de Condizzi. Volta, por favor. Aí, canal de CESAI, isto, mais embaixo, mais em... Desce, não, lá em cima, a mãozinha abaixo da CESAI. Não, no segundo. Isto. Baixo, isso. Aí tem o controle social, chamado Condizzi. 34, um em cada de CESAI. Volta, por favor. E cá no âmbito do posto de saúde, aqui. Embaixo, embaixo. Posto de saúde. Isto. E aí tem, em cada aldeia, ou dependendo da organização, em polo base, o chamado Conselho Local de Saúde Indígena. Eles são integrados somente por indígena, não são deliberativos, mas são construtivos, importantes, para dar apoio ao Conselho Digital de Saúde Indígena. Pode voltar, por favor. Ok. Nós também fazemos a parte de saneamento, edificações, ou seja, construímos as unidades de saúde, polo base, CASAI, construímos o sistema de saneamento, ou fazemos a manutenção. E aqui mostra, ainda, o grande déficit, deputado Sarney, ainda com relação à água, ou saneamento em aldeia. Hoje, atingimos, somente, 50% das 6 mil, das 5.625 aldeias. Então, ainda é necessário mais recursos para a gente continuar. Tem locais que a gente faz captação de rio, tem locais que você tem que fazer postos profundos, ou dependendo, postos superficiais, mas é importante porque isso aqui tem a ver diretamente com a qualidade da saúde, mortalidade infantil dessas crianças indígenas. Aqui mostra um dos sistemas que foi inaugurado recentemente pelo ministro Marcelo Castro, construído na aldeia Belém de Solimões, na região de Tabatinga, no Amazonas. Então, o sistema bastante complexo, captação de água do rio Solimões, um tratamento depois de distribuição com ramais em cada casa daquela região. Essa aldeia tem 6 mil indígenas que lá residem dos Ticunas. Aqui um outro sistema, isso aqui está sendo construído pela Norte Energia, na região de Altamira. Quer dizer, cada aldeia lá vai ter um sistema desse em função da mitigação daquela, da Belo Monte. É um sistema interessante porque ele já tem um filtro acoplado e um filtro que faz um sistema de cloração da água automático. Aquele recipiente preto que está ali do lado do filtro, ele é automático e vai, à medida da necessidade, vai colocando o cloro. Quando tem luz elétrica, energia, então, energia. Quando não, motor a diesel ou energia solar em algumas regiões, nós também temos isso. aqui mostra a dificuldade que a gente tem com obras, construções em aldeias. Então, você vê que um conjunto de obras, hoje tem mais de 700 obras em todo o país, onde muitas delas iniciam a empresa desiste depois que vê a dificuldade de fazer, levar material em barcos ou de avião. Então, veja que é uma área bastante crítica a edificação em saúde, em dinheiro, e saneamento também. aqui mostrando aí uma reforma que a gente fez lá no Paulo Bás de Solimões, onde era daquela forma, na época da FUNASA, a gente deu uma revitalizada nele, aqui uma outra. Opa, voltou aqui. Deixa eu voltar rapidinho. Mexi aqui, passou rápido. aqui a gente estava mostrando algumas obras que a gente vem fazendo, ainda não foi possível fazer em todas, mas, aqui alguma sede dos distritos, que a gente... Tá, só fechando aqui rapidinho. Gestão de contratos, mostrando que nós temos contratos acima de 10 milhões de reais, são 8, temos contratos entre 5 e 10, são 14, contratos de 1 milhão até 5 milhões, 83, mas a grande maioria são contratos menores, que são autorizados pelo próprio coordenador do distrito em cada região. Alguns avançam, aqui a gente mostra, nós estamos fazendo um trabalho de georreferenciamento das aldeias em todo o país, estamos aí com 1.504, cada pontinho desse é um local que a gente está... Isso é importante para a logística, para você definir a questão de transporte, o tempo é curto. Aqui a gente mostra Manaus, onde o verde é o que era antes, e aí o vermelho, o que passa a ser depois do georreferenciamento, dá uma ampliação da abrangência do distrito, né? E aí a gente vê os locais onde ficam cada polo base, cada casaia, a gente sabe via satélite, isso. Aqui mostrando o mapa hídrico do DSEI Manaus, que é um DSEI bastante complexo, também é importante para a questão do transporte, o mapa rodoviário, lá só tem uma BR, Manaus, e aqui mostrando o mapa político, quais são os municípios que tem população indígena naquilo de DSEI, importante para a questão da referência e contra referência, e aqui mostrando uma aldeia onde nós podemos, pelo georreferenciamento, saber, por exemplo, onde tem um paciente que está cometido de malária, ou de qualquer outra agravo. Isso para a equipe é importante para que você possa fazer um controle, um motoramento mais efetivo. E aqui alguns avanços, autonomia do distrito, hoje todos os trabalhadores nossos têm a sua carteira assinada, com direito de trabalhistas assegurados, então são todos esses 20 mil aí que nós temos hoje trabalhando conosco, começamos um trabalho de reestruturação das unidades de saúde, posto de saúde, ainda não concluímos, o tempo não foi suficiente, hoje temos, deputado, médicos em todo o país, são 540 médicos trabalhando na saúde indígena, sendo que 327 são do programa Mais Médico, que conseguiu colocar médico onde nenhuma região anteriormente tinha um médico como trabalhador, a gente está conseguindo por meio do programa Mais Médico. Aqui outros avanços, então o tempo é muito curto, são os sistemas que nós trabalhamos, desde o CIASE, tema de informação, cartão SUS, o georreferenciamento pelo GEOC e o sistema de controle e monitoramento do medicamento que é o órus indígena. Alguns desafios que estão aí colocados para nós, com a garantia da cobertura em todas as aldeias e aí uma articulação importante com o Estado e o município trabalhando ainda com preconceito, a discriminação que ainda tem com a questão com o indígena, mas é importante porque eu só posso fazer um exame no SUS, só posso internar no Hospital do SUS, essa articulação é fundamental, a estruturação completa das nossas unidades de saúde, ampliação do sistema de abastecimento de água, levando água de qualidade para todas as aldeias, a organização do processo de trabalho e dos sistemas de informação. Então é isso aí, acho que tinha a questão do Instituto aí, mas se precisar a gente apresenta depois aí. Obrigado. 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 Muito bem. Obrigado pela exposição. Antônio Alves de Souza, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, foi esclarecedor. Quem é mais que vai usar agora? Professor João Paulo Botelho. Nós temos um pequeno problema de tempo, então vamos tentar nos ater aos 10 minutos no máximo, mas você foi importante que dê uma abrangência geral para a gente conhecer os detalhes. apresentar ao deputado Sarney Filho, agradecer a presença. E agradecer ao deputado Sarney Filho, a Eliane, a presença do Antônio Alves, da CESAI, ao Laércio Fidelis, antropólogo, aos índios o Acar, Rafael Chavante, Fernandes Chiavini, índios presentes e o público. Então, a minha apresentação é o seguinte, eu vou correr um pouco por causa do tempo. Em 1975, em 1976, eu verifiquei que não havia diabetes entre os índios. Xicrim, Gaviões do Pará, índio Chavante, índio Suruí, que eram todos delgados, não havia obesidade, eles comiam a dieta deles e eles tinham grande mobilidade de exercício. Em 1977, eu fui até os Caripunas, da região do Açá, por causa de um problema de síndrome de defeito adrenal. E lá, constatei uma endemia de diabetes. Havia amputados que atravessavam o Rio Iapoque em direção à Guiana Francesa para procurar assistência médica. Então, havia uma endemia. Eu verifiquei que havia diabetes em nível endêmico, não epidêmico. E havia muitos amputados que iam para a Guiana Francesa para serem amputados. Foi quando foi descrito a primeira vez no Brasil a presença de endemia de diabetes. Aí, em 1981, a Funai entrou com um projeto arroz na área indígena do Chavante e Bororo e lá verificou-se um início de alteração da dieta alimentar. Eles gostaram muito do arroz, passaram a comer arroz em quantidade grande e foram abandonando as roças variadas de alimentos muito sustentáveis. Isso foi em 1981, depois foram abandonados toda aquela aparelhagem no campo e ficou o arroz e a alteração alimentar entre os Chavantes em 1981. Em 1983 e 84 até 1988 eu já verifiquei hemoglobinas glicosiladas que é melhor do que glicemia de jejum porque pega até 3 meses para trás a presença de glicemias alteradas entre os Chikrin, entre os Paracanã, entre os Gaviões, entre os Chavantes e em 1988 eu verifiquei que havia casos suspeitos de diabetes. Em 1996 eu vi a emergência, o aparecimento de diabetes entre o Chavantes de Sangradouro, São Marcos e Bororo. Então, descrevi a emergência do diabetes em 1987 entre os diabetes. Em 1988 eu escrevi para o Ministério de Segurança Alimentar e contra a fome que retirasse da cesta básica o açúcar dos índios porque eles eram altamente sensíveis ao açúcar. Mas me disseram que não podiam me atender e vários anos continuei falando no problema do açúcar. Em 2000... Isso em 88? Em 1988 eu tenho até o documento comigo, né? E continuei reclamando e falando em todos os relatórios que mudassem a emenda para as crianças também, que era uma emenda com coisa doce, adocicada e que não deviam, que eles têm alimentos excelentes. Os alimentos dos índios são antioxidativos, anti-câncer, anti-envelhecimentos, é o que é de melhor, que inclusive deu de comer para nós os brancos, a batata, a mandioca e o milho, veio dos índios como outros também alimentos de primeira... E o feijão, só o feijão, o milho, a batata, deu para alimentar o mundo e veio deles, né? Aí, quando estava ocorrendo tudo isso, eu vi que precisei ter ajuda, formar uma equipe de investigação, porque todo mundo me perguntava números, cadê os números? Eu só estou descrevendo. Então, começar pelo primeiro. Aí, eu pedi ao professor Laércio Franco, pedi ao professor Laércio Franco, da USP de Ribeirão Preto e a Regina Santiago Melo Moisés da Escola Paulista de Medicina comigo para formarmos uma equipe entre o Chavante, porque de cinco que começaram em 1996 em Sangradouro, seis em Sangradouro, cinco em São Marcos, já estava caminhando para centena. Já estavam com cem casos de diabetes em tratamento em Sangradouro e mais de duzentos em tratamento em São Marcos. Então, formamos uma equipe de investigação. Pode passar o próximo. Sangradouro, este. Aqui a nossa equipe, o professor Laércio Franco, Regina Santiago Moisés e então para mostrar o próximo. Isto para mostrar o básico, é científico isso. Os índios desenvolveram uma variante genética, eles alteraram um gene, chama-se polimorfismo, que era altamente benéfico para eles sobreviverem. É um gene que condiciona armazenamento de alimento. Pega o alimento e eles não perdem peso. Por exemplo, o caso meu, do Fidelis, a gente morria rápido porque nós não somos armazenadores de energia. Eles mudaram o gene e esse gene passou a armazenar energia, soltar insulina e facilitava a procriação e melhorava o sistema imunológico dele contra certas doenças infecciosas da América. Esse gene ABCA1 foi descrito em 2010 entre uma equipe multinacional grande em que eu fazia parte, a Regina Santiago Moisés também da Escola Paulista e porque verificava-se que toda a população mexicana, os hispânicos tinham muito diabetes, mestiços de índios e eles tinham esse gene e esse gene foi encontrado entre os índios da Odicrita, bem do Canadá. Então, pesquisando, só existe esse gene na América. Esse gene condiciona a obesidade. Vocês vão verificar como eles engordam fácil. Condiciona a obesidade, diabetes e o bom colesterol é baixo deles. Isso é genético e não dá para mudar. Enquanto eles andam, eles têm uma proteção cardíaca. No momento que eles param de andar, eles têm acidentes cardiovasculares com frequência junto com a obesidade e o diabetes. Então, esse gene não existe na África, não existe na Europa, não existe na Ásia, não existe na Oceania. Só existe entre índios e descendentes deles. Vocês vejam que eles engordam rapidamente, fica uma barriquinha, né? Pode passar ao próximo. Então, já está escrito 2010. Aqui é o Cacique Alexandre, pode passar ao próximo, é sangradouro. Outro, índio Delgado, índio Apiterel, a Paracanã, que eu estava lá pelo projeto Carajá, dei assistente há vários anos, eles eram bem nutridos. Eu não vi índio desnutrido quando chegam para a gente. Eles se tornam desnutridos depois. Pode passar ao próximo quando pegam tuberculose, outras doenças infecciosas. Então, vocês vão ver que os índios, olha aqui, índio também com um bom corpo. Próximo. Depois eu vou mostrar o que acontece. Índio Aua do Maranhão, que também estive lá, eles não eram gordos e não é magia, é Guajá. Guajá ou Aua. Próximo. Aqui, este é um índio conhecido, que era do Maranhão e foi se perdendo e acabou na Bahia sozinho porque pegaram todos e depois de 15 anos chamaram o filho dele que ficou preso em uma cerca e que falava a língua índia e educado no Maranhão foi, identificou e ele voltou. Vocês veem que ele andou todos esses quilômetros, criança, não tem gorda, agora tem crianças gordas também. Pode passar ao próximo. porque nunca ninguém educou-se, precisa de uma educação de valorização alimentar deles. Próximo. Pode passando. Ah, isto é muito importante, rituais, exercícios dele e o brasileiro menospreza, quer dizer, a população nossa fala programa de índio, não, é um programa muito valioso deles de exercício. pode passar. Quando eles não fazem exercício, eles perdem a proteção cardíaca, tem já mulheres morrendo em sangradores com morte súbita. As mulheres iam buscar lenha, entrou para o projeto social do governo de dar gás. Então, as mulheres passam não andar mais, passam não ir na roça, foi, aconteceu epidemia de diabetes, elas não vão mais para a roça porque compram alimentos, elas têm gás, ficam dentro de casa, não tomam sol, estão com déficit de vitamina D também, muito grande. Pode passar o próximo. Pode passar, é o exercício que é muito importante, mas vejam, exercícios, vocês vão ver que são índios com pouco contato, mas que já está começando a aparecer obesidade. Pode passar o próximo. Olha o menino gordo lá, olha lá, ali, de camisa vermelha. A obesidade, eles formam esse corpo. Quando tem um nível de liderança ou de acesso ao alimento, inclusive, eles começam com o refrigerante, que acham que é bom, que é um veneno para eles, o próximo. Aqui são os paracanãs, no ritual do urubu. Pode passar o próximo, próximo, próximo. Olha lá, aqui, você já, olha um barrigudo, olha a gordura visceral, esse lado do meio, que está de perfil, ele já está com a obesidade que leva para o diabetes, eles criam gordura abdominal, que é o que há de pior, né? Pode passar o próximo. A mulher com corpo bom, não tem, não come da nossa alimentação, próximo. Agora, sangradouro, sangradouro e são, população de sangradouro e são marcos inteira, a prevalência do diabetes das mulheres, vocês vejam o horror, quase que metade das mulheres adultas estão diabéticas, 40%, os homens 18,4%, porque se deslocam mais, eles continuam seminômades, indo para a cidade, andando um pouco, as mulheres ficam dentro de casa, 40%, somando as intolerantes à glicose, que já tem glicemia alterada, mas ainda não estão diabéticas, dá 75% de diabéticos ou com glicemias alteradas, isso acontece com todos eles nos índios, e a gente está vendo, no Xingu também tem diabéticos, as lideranças estão com o abdômen grande, e me chamam lá para orientar até o tratamento na escola paulista. A hipertensão não é problema entre os índios, porque é baixa perto da população brasileira. Agora, obesidade, 50% homens e mulheres são gordos, obesos. Obesidade é uma doença inflamatória crônica. É uma doença inflamatória crônica. Então, eu queria só chamar a atenção que a população brasileira, a prevalência de diabetes é 7,6%, enquanto que nos índios você vê 40% das mulheres abortando, tendo malformações como a gente está vendo. Próxima. Você vê obesidade mórbida, como eles engordam fácil, com açúcar e com a dieta gordurosa de gordura saturada. Próximo, a gordura abdominal, pode passar a cantose nígrica, que aqui é uma resistência à insulina, eles engordam e ficam diabéticos em seguida. Sangradouro está com 100 diabéticos em tratamento, a maioria só responde à insulina por infelicidade, eles não respondem a comprimido, eles caem à capacidade pancreática. O próximo, para eu ir um pouquinho mais lá, olha ali, ficam que nem um tambor, as duas irmãs diabéticas. O próximo, obesidade mórbida, pode passar 120 quilos, olha, uma xicrim que tem recursos que eles recebem da Vale, mas eu estou sempre falando, ela não é xicrim, ela é gorotiri, mas você veja como eles engordam, fácil, é a obesidade. O diabetes, se eles não valorizarem a dieta, a dieta ser a tradicional e cortarem o açúcar, até as crianças deles são gordinhas, a gente vê perto das crianças de sertanejo, o próximo. Outra também, com eclâmpsea, mocinha, diabética, obesa e amorreja, estava sem enxergar, mas conseguiu se fazer cesárea, em São Marcos. Próximo, olha as crianças, foi lá nutricionista e resolveu dar essas farinhas de trigo e farinhas para engorda, olha como eles engordam, a tendência genética, que eles têm que comer feijão, milho, cará, abóbora, mandioca, farinha de mandioca, tudo isso. Próximo, só para eu passar, olha aqui, a obesidade infantil, olha, a obesidade também chegando lá. Próximo, a mulher também já gorda, próximo, a mulher gorda, engordando, outra gorda, olha a criança aqui, como ficam? Porque tem a genética para a obesidade e pode passar o próximo. Estou acabando. Pode passar. Já amputados, mal perfurante do pé, pode passar o próximo, mal perfurante. Ali é um que eu treinei em São Paulo, no centro de diabetes. Ele é quase um médico para tratar dos diabéticos. Ele entende tudo. É o Constâncio Burrum. É mal perfurante, amputação, 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 e, ó, amputação, essa daqui era uma índia, surini, recém-contratada, que ganhava muito dinheiro fazendo barro, peças de barro. Lá amputou já o dedão no pé. Olha, também, dedo diabético. Pode passar o próximo. Ó, amputado de perna. Já vou indo. Está acabando. É, diálise, em diálise, todos diálise, vão para diálise, vão para aputações com maior facilidade do que o descendente de europeu. Diálise, as duas, também, xicrim. E mulher com diabetes, diabetes, é surini, é porque entra todo o açúcar. Aqui é a equipe, prontinho. Vamos, aqui, pode passar, rapidinho, já. Aqui fazendo glicemias, próximo. Aqui fazendo no Rio, Araueté, quer dizer, mas não tem, porque são índios do mato. aqui a lista de 100 diabéticos em tratamento em sangradouro. Próximo, esse também. Aqui, catarata, diabética, pode passar de velho, pode passar. Ó, catarata é de menina de 16 anos, cega, menina dela que levava, diabético. Isso tudo vai onerar saúde pública, e uma infelicidade para eles, né? Pode passar. aqui, pode passar. Eu acho que já. Então, o importante que eu tinha que passar. É isso, depois se fizeram. Ah, aqui, esses alimentos importantíssimos deles, que são anti-quelantes. Pode passar ali, que eu quero mostrar a Coca-Cola. Olha aqui, a macaúba, ó, índio, caiapó, em Brasília, nos McDonald's. Eles acham bom, porque nunca ninguém explicou para eles. Aqui, olha lá, aquela moça, ganhou em jogos entre eles, e está com garrafa de Coca-Cola ao lado, né? Aqui no McDonald's, chavante, enquanto eles estão com o corpo bom, aí acostuma a comer tudo isso, que só dá problema, e só traz a doença para ele. E eles entendem tudo. Aqui, eu explicando para eles, eles têm abstração, eles se interessam. Ó, é diabético já, murcho, tomando insulina, os outros fazem. Agora, se não houver um processo de valorização alimentar na escola, porque criança pega, o adulto é mais difícil mudar os hábitos alimentares. Então, isso é importantíssimo, né? Porque se não, não vão para frente, vão se acabar, né? Eu acho que é o importante. Obrigado, professor João Paulo Botelho Vieira, filho, pesquisador do Centro Diabetes da Unicesp. Unicesp. FESP. FESP. Unifesp. Unifesp. Estava errado aqui. Muito esclarecedor, realmente, para mim foi uma novidade, a existência desse gene específico, e isso nos causa muita preocupação. Muito obrigado. Mais algum expositor vai usar ali do... Então, então, por favor, você cometeu o nome? Fernando Schiavini. Depois a gente pode recompor a mesa e dar continuidade. Você fala bem aqui. Fernando Schiavini é indigenista, escritor e especialista na etnia dos índios Craor. Bom, eu vou ler inicialmente um texto que eu publiquei em um livro, que eu publiquei esse ano, em março desse ano, que fala sobre o atendimento à saúde indígena. Vou ver se leio o mais rapidamente possível e depois tecer alguns comentários. Quero apenas adiantar que as críticas que vão aqui não são dirigidas pessoalmente e nem mesmo institucionalmente, apesar de citar as instituições, porque eu entendo que são problemas globais, são problemas do sistema, de um sistema global que todos nós estamos submetidos, inclusive, à nossa sociedade. Então, eu vou ler rapidamente o que ela diz resumidamente tudo que a gente tem para falar e depois a gente desce alguns comentários se der tempo. Então, os povos indígenas são afetados profundamente em suas culturas assim que estabelecem contatos com a sociedade envolvente. Para terem acesso aos bens industrializados que lhes são apresentados, são obrigados a modificar hábitos e costumes milenares. São hábitos adquiridos em decorrência de um estilo de vida cuja característica principal era a mobilidade. Mesmo os povos considerados gregários, como os pertencentes ao tronco linguístico tupi-guarani, realizavam grandes deslocamentos sazonais em busca de determinados materiais e alimentos. Deslocavam-se também para percorrer os limites do território e para praticar guerras intertribais. Muito mais do que eles, os povos abstantes dos cerrados, a maioria pertencente ao tronco linguístico macro-G, foram considerados nômades ou seminômades pelos antropólogos. A sedentarização forçada pelo confinamento em territórios fixos e imutáveis acarreta complexas transformações tanto a nível biológico quanto social. Biologicamente, os indivíduos são afetados pela repentina mudança de hábitos alimentares que incluem o abandono gradativo da alimentação tradicional e o consumo de novos alimentos e condimentos. Sendo móveis e dependendo em grande parte dos recursos naturais para se alimentarem, tornaram-se também sazonais, ou seja, consomem abundantemente determinados alimentos em suas respectivas épocas de produção, passando o restante do período anual sem consumi-los. Em pesquisa realizada pela Unifes, Universidade de São Paulo, na década de 80, comprovou-se que os povos do Alto Xingu possuem a capacidade de armazenar ferro em seus organismos por longos períodos. Essa capacidade teria sido desenvolvida pelo consumo abundante de ovos de tracajá e tartaruga ricos em ferro apenas no mês de verão, período seco. A grande massa da população brasileira não possui a capacidade de armazenar esse mineral, tendo que consumi-lo diariamente, seja através dos alimentos ou de aditivos. Imagina-se, pois, por este exemplo, o enorme esforço que o organismo das pessoas indígenas precisa realizar para se adaptar aos novos hábitos alimentares. O pior é que muitos alimentos que são quase imediatamente absorvidos pelos indígenas após o contato e consumidos sem controle são reconhecidamente nocivos à saúde humana. São eles, sal, açúcar, óleo, café, condimentos, bolachas doces, salgadas, refrigerantes, sucos artificiais. Acrescente-se a esta lista o fumo e o álcool e teremos um quadro verdadeiramente explosivo à saúde indígena. Atualmente, as doenças mais comuns em aldeias indígenas são praticamente aquelas que atacam as massas populacionais urbanas. Diabetes, hipertensão, cardiopatias, hepatites, gastrite, úlceras, cáries dentárias, câncer, doenças mentais, entre outras. São doenças ocasionadas quase exclusivamente pela ingestão de alimentos, bebidas e outros produtos. Outras são ocasionadas pelas mudanças de hábitos e estilo de vida como escabiosas, resfriados, gripes e pneumonia. São geralmente provocadas pela exposição do corpo, ataque de fungos e bactérias que se proliferam no ambiente doméstico. São decorrentes de moradias deficientes, úmidas e escuras, do uso de roupas sem os devidos cuidados, do acúmulo de lixo industrializado e da convivência direta com animais domésticos, principalmente cachorros e gatos. São, portanto, problemas provocados pela sedentarização forçada sem a devida adaptação. Pode-se dizer que os indígenas estão vivendo o segundo ciclo de enfermidades que dizimaram grande parte das suas populações no passado. As primeiras, trazidas pelos europeus, muitas vezes de forma deliberada, foram razoavelmente controladas pelo desenvolvimento de resistência biológica e pelo advento das vacinas, como a catapora, sarampa, rubéola, coqueluche, tuberculose, entre outras. É importante se registrar que as sociedades indígenas possuíam e ainda mantêm, ao menos parcialmente, hábitos preventivos para a grande parte das doenças que hoje sofrem. Esses hábitos, outros se acostumem, abrangem, as formas de dormir, comer, conservar e preparar alimentos, os cuidados com os dentes, pele, cabelos, unhas, a prática de esporte, os cuidados com as tarturientes, os partos, os cuidados com os recém-nascidos, entre inúmeros outros. Possuem também conhecimentos profundos da flora e da fauna e métodos de cura baseados na utilização de ervas e partes de animais aliados eventualmente a massagens e passos xamânicos. Esses conhecimentos, métodos, usos de costumes e hábitos estão desaparecendo vertiginosamente, sem contar o abandono do consumo de alimentos saudáveis, geralmente abundantes nas terras indígenas. Isso vem ocorrendo em grande parte pela perniciosa dependência criada e cotidianamente alimentada pelo Sistema Oficial de Saúde Indígena, como tentaremos demonstrar em seguida. O atendimento governamental à saúde dos indígenas atualmente está sob responsabilidade da SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, subordinada ao Ministério da Saúde. Criada em 2011 em sublistão à Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, que por sua vez assumiu a responsabilidade da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, a partir de 1992. A FUNAI, por sua vez, havia herdado a função do Instinto Serviço de Proteção aos Índios, fundado em 1910. Apesar desses primeiros órgãos não serem especialistas em atendimento à saúde indígena, desenvolveram praticamente 100 anos de atuação estratégias e metodologias adaptadas às várias situações locais e regionais, além de acumularem conhecimentos importantíssimos sobre esta atividade, considerando que seus agentes atuavam diretamente nas aldeias, observando continuamente a mudança de hábitos e costumes das comunidades indígenas e os gargalos que deveriam ser atacados. Várias tentativas de conciliar o atendimento médico-oficial às práticas tradicionais de prevenção e cura das doenças estavam sendo desenvolvidas por médicos indigenistas a partir da década de 70. Destacam-se nesse período a atuação dos médicos Douglas Carrara da Unifesp, Oswaldo Cid na Itanaca, esses últimos da FUNAI. Infelizmente, esses conhecimentos foram totalmente abandonados pela FUNASA quando o órgão assumiu a função sob a alegação de que as práticas da FUNAI eram assistencialistas. Também sob esse argumento, inúmeras chácaras ambulatórias espalhadas pelo país mantidas pela FUNAI foram abandonadas, ocasionando o sucateamento das estruturas construídas pelo próprio governo, dando lugar a locais de atendimento aos indígenas nos centros urbanos em casas fechadas, localizadas geralmente próximas aos centros da cidade. Até o momento que a CESAI vem realizando pode ser considerado no máximo um deficiente atendimento das doenças, aliado a um lastimável programa de saneamento básico. Seus programas não levam em conta minimamente os aspectos culturais diferenciados das populações indígenas. O objetivo é implantar nas aldeias políticas públicas desenvolvidas para centros urbanos. Praticamente não existe política de prevenção e quando o tempo vão aplicá-los fracassam, pois não são adaptados às realidades locais. Pesquisa médica e antropológica praticamente não existem nem são incentivadas. Nenhuma campanha sobre controle de zoonoses em terras indígenas, nenhuma iniciativa para melhorar os padrões de alimentação, nenhuma campanha consistente sobre o uso do álcool e outras drogas, saúde mental, nada sobre a melhoria das condições de moradia, itens que sabidamente fazem parte do conceito de saúde protagonizado pela OMS e outras instituições. É interessante observar que a CESAI é um órgão do Ministério da Saúde e onde estão localizados outros órgãos que são responsáveis por essas áreas. O programa de saneamento básico que a FUNAS iniciou e que a CESAI continua praticando nas aldeias é criminoso para dizer o mínimo. Poços artesianos e semi-artesianos abandonados ou sempre defeituosos, caixa d'água, chafarizas e privadas que além de agredirem visualmente o ambiente trazem mais doenças às comunidades indígenas. É muito comum ver nas aldeias atualmente crianças brincando em lamas fétidas provocadas pelos vazamentos de canos, torneiras, descargas, fossas e vasos sanitários construídos com materiais de última categoria. Além de inadequadas e ineficientes, as práticas desenvolvidas pela CESAI vem solapando rapidamente os conhecimentos indígenas sobre a preservação e cura das doenças enraizados na memória e nos usos e costumes das etnias. Isso vem ocorrendo pela crescente dependência por atendimentos hospitalares e medicamentos alopáticos alimentada pelo atual sistema. Assim, o que aconteceu na prática passados cerca de 20 anos dessas transferências de responsabilidades a que nos referimos é que o que representava um atendimento culturalmente especializado em franca evolução praticado pela FUNAI transformou-se em atendimento massificado para povos diferenciados. Onde está o indigenismo final na questão do atendimento da saúde indígena? Consideramos, portanto, que o atendimento à saúde indígena é um dos grandes desafios do indigenismo que precisa retomá-lo com urgência. Obviamente, isso deverá ser feito em conjunto com as lideranças, movimentos, comunidades indígenas. Mas é importante salientar que estamos falando de políticas de governo, ou seja, coisa de branco mesmo, não cabendo às alegações de que os indígenas precisam caminhar com as próprias pernas, argumento comumente usado para decretar a morte do indigenismo. Bom, gente, eu não sei se eu tenho algum tempo ainda, ainda dá para uns dois, três minutos, só para fazer uma. É, tem outros palestrantes e a CPI contra os indígenas, contra a FUNAI, está sendo realizada aqui do lado. Eu e o Sarney participamos, daqui a pouco a gente tem que correr porque tem requerimento meu, inclusive, na pauta, estou sendo chamado e o Sarney teve que sair rapidinho. Então, eu vou fazer uma última consideração aqui, que foi o que eu coloco por último ali, que eu sou um indigenista, tenho 40 anos de atuação direta em terras indígenas, fiz parte de um grupo de indigenistas que foi muito militante a partir da década de 70 e temos essa visão atual. Não existe o indigenismo zero, o indigenismo é zero na questão do atendimento à saúde indígena. Está se reproduzindo todo o sistema que está nos matando aqui, está sendo levado para a aldeia. Não há nenhum respeito às culturas, nenhum respeito, nenhuma pesquisa e o que é importante, isso tudo está previsto dentro do Ministério da Saúde, existem órgãos internos que são dirigidos para isso e nada está sendo feito. E eu acho, assim, a minha opinião é que precisa urgentemente voltar o indigenismo, as discussões indigenistas dentro da SESAI. Eu gostaria de falar mais, mas infelizmente o tempo não dá. Muito obrigado. Obrigado, Fernando Schiaving, pela contribuição. Vamos, que estou, sou o deputado Edmilson Rodrigues, substituindo aqui o nosso querido Sarney Filho. Vamos chamar agora o professor Laércio Fidelis Dias, da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. Obrigado.